Já de volta do nosso comercial e já vamos começando com um assunto super importante da nossa cooperativa. Mês de outubro é mês da poupança, gente, é o mês da poupança, se crede, e que realiza sorteio especial ou sorteios especiais. Então tudo isso nós vamos começar a discutir, nós temos outubro rosa, nós vamos falar de saúde, tem muitas novidades. Quando o Jacques Pacheco aparece no programa, segure-se no banco, porque vem muitas novidades. Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite a todos. Muita satisfação estar aqui novamente, né? Sempre muitas novidades, né? É isso aí, sempre muitas novidades. E agora o mês de outubro, nós estamos aí quase finalizando o mês de outubro, mas nós temos o mês de outubro que é o Festival da Poupança. Não, sem dúvida. Inclusive, estamos finalizando o ano, né, Tamires? Hoje nós estamos há 51 dias úteis para finalizar o ano. Olha só, gente. Então passa rapidinho, né? Rapidinho. Então nós estamos trazendo aí algumas novidades para vocês, né, para a gente finalizar o ano muito bem. E o mês da poupança é uma das primeiras novidades, né, Tamires? Então nós temos aqui, né, o Cicred, né, com essa promoção que a gente traz todo ano, que é a promoção da poupança. Nós temos os sorteios, né, semanais e mensais e temos o prêmio especial no mês da poupança, que é agora o mês de outubro, com 500 mil reais de prêmio. Olha só, gente, 500 mil reais no mês de outubro, hein? Temos também 500 mil para o mês de dezembro. Então nós temos aí, né, todas aquelas pessoas que já estão fazendo as suas aplicações em poupança, certo? Estão gerando números da sorte, a cada 100 reais gera o número da sorte. Já estão participando dos sorteios, vão participar desse sorteio agora dos 500 mil e também do sorteio final de 500 mil lá em dezembro. Mas para você que ainda não poupou, ainda dá tempo de você fazer, né, sua caderneta de poupança no Cicred, cada 100 reais você participa e você concorre a esse prêmio já no mês da poupança, o mês agora de outubro. Olha só que maravilha. Então vamos imaginar assim, o que é só para ser um milhão lá no mês de dezembro? Então é 500 mil no mês da poupança, que é outubro, e 500 mil para o mês de dezembro, para você começar o ano fazendo festa. Exatamente. E assim, né, pessoal, para vocês não se confundirem, tá? O Cicred, ele tem hoje em andamento duas campanhas de investimento. Duas campanhas. Certo? Uma delas é a poupança Cicred, que é uma campanha que vem da Central Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Então todo, né, esse setor participa da campanha, né, que agora nós temos esse prêmio especial de 500 mil agora no mês de outubro. E temos também a outra campanha, que é a outra promoção, Razões para Investir e Ganhar no Cicred, que continua, né, essa campanha. Nós estamos, né, fazendo os sorteios. A cooperativa está sorteando 50 mil reais por mês, né, dessa campanha, e um prêmio final de 500 mil em dezembro. Então, se você está propenso a guardar o seu dinheiro na caderneta de poupança, né, poupança ele é um produto de investimento um pouco diferente, você tem uma rentabilidade um pouco menor, porém, você não incide imposto de renda, certo? Nesse tipo de aplicação. E as razões para investir e ganhar são outros tipos de investimento, né, que tem, né, a incidência do imposto de renda, mas tem uma rentabilidade um pouco maior. Claro que, para você saber mais, você procure, né, uma agência do Cicred aqui do Moarama, tanto na Avenida Brasil, lá com a minha equipe, quanto aqui na Avenida Londrina, com a Charlene, e também no shopping lá com a Kessary. Então nós temos, né, três agências para melhor atender vocês aqui de Moarama. Gente, vale a pena, hein, e vale a pena, e ainda dá tempo de você participar. Com certeza. Isso é o mês de outubro, tem novembro ainda, né, tem todo o mês de novembro, e dezembro, praticamente, aí que você pode também fazer. É isso aí, para finalizar o ano bem, começar, né, 2022, melhor ainda, né? Claro, sim, e olha, gente, quando se fala de dinheiro com tudo que nós passamos, o que nós enfrentamos com a pandemia, então sempre é muito bem-vindo. Todo o din-din que vem, né, você é sorteado aí com 50 mil, vamos imaginar, é um dinheiro bom, que você pode sanar todas as suas contas aí, que ficou pendentes. É isso aí. E lembrando, né, Tamiris, assim, que o Cicred, ele faz um trabalho junto, né, às comunidades onde ele está, fazendo um trabalho de educação financeira. Então, a cooperativa, ela tem, né, esse trabalho de incentivar, né, a poupança, que as pessoas guardem dinheiro, né, para poder fazer os seus projetos, né, para poder conquistar os seus sonhos. Então, esses trabalhos a gente tem feito em várias empresas aqui em Moarama, fizemos também na Prefeitura Municipal de Moarama, com vários setores da Prefeitura. Temos agora agendado para fazer esse programa de educação financeira no Colégio SESI, nós estaremos fazendo agora essa semana. No dia 21, né, com os alunos do Colégio SESI, faremos também essa semana, na sexta-feira, com o pessoal da Câmara Municipal de Moarama, a qual, né, Tamiris, estamos fechando agora, validando o convênio do consignado público, também para que o servidor tenha acesso a taxas, né, melhores que o mercado oferece. Então, teremos esse convênio e também faremos um projeto de educação financeira com o pessoal do DETRAN. Então, também, nessa semana, Tamiris, essa semana está bem intensa aí, né, de projetos do Cicred. Olha, que bom. E falando mesmo de outubro, outubro rosa. Olha, isso mesmo. A Cicred sempre está muito ligada com outubro rosa, sempre. Sim, nós fazemos o trabalho interno, né, Tamiris, com os nossos colaboradores, né, colaboradoras, no outubro rosa com o público feminino e em novembro com o público masculino. Porque é uma questão de prevenção, é uma questão de conscientização. Inclusive, se você for na agência do Cicred, você tem, né, esses panfletos aqui, são informativos, né, tanto para o câncer de mama, também para o câncer de próstata, da forma que você faz a prevenção. E nós temos, né, nesse momento, né, Tamiris, algumas ações em andamento dentro da cooperativa. E uma delas nós estamos fazendo, né, em conjunto com a CIL, em conjunto com o Conselho da Mulher Empresária de Umarama. Sim. Então, nós temos aí um evento no Hotel Caiuá, no dia 21 de outubro. Quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 20 horas. Nós teremos, né, o encontro, né, do Empreendedorismo Rosa, a qual, né, teremos lá lives com vários profissionais da saúde, falando, né, sobre a prevenção do câncer de mama. Então, assim, é muito importante, né, você, empresária, né, que é para o público feminino, participar desse momento. Então, maiores informações, entrar em contato com a CIL. A CIL tem, né, os convites do evento, para quem ainda, né, não... Não adquiriu. Não adquiriu. E quer, né, participar. Eu acredito que é muito interessante, além de você participar de um evento social, você estar, né, recebendo informações importantíssimas, né, de prevenção, e também, né, fazendo aquilo que a gente está há muito tempo, né, resguardado, né, em época de pandemia, que é confraternizar com as pessoas. Então, eu acredito que seja muito importante, né, esse momento de estar presente, né, com a sociedade Humarama, né, e estar compartilhando. Então, fica o convite aí do Cicrede para o dia 21 do 10, quinta-feira, próxima, de estar participando desse momento, que nós traremos aí informações sobre o câncer de mama. Ótimo. Tem alguém da Cicrede lá, que estará falando alguma coisa? Não, nós teremos as colaboradoras nossas participando do evento. Elas estarão lá. As falas, né, as falas serão para os profissionais de saúde, né, que estarão participando do evento, para trazer informações em prol ao Outubro Rosa. O Cicrede entra como apoiador do evento, né, porque nós não poderíamos deixar, ficar de fora, né, Claro que não. O Cicrede nunca ficou, né? Exatamente. E algumas ações que a gente está desenvolvendo com as colaboradoras na agência. Ótimo, gente. Então, fico ligadinho. Os ingressos, se vocês não têm ainda, vocês podem entrar em contato com o pessoal da CIL, lá com a Anitta, né, que é a nossa gerente executiva. E também procure saber tudo o que vai acontecer, porque se você pegar lá na Cicrede, né, esse encarte, vocês pegando esse encarte, vocês vão ficar sabendo muitas novidades. Por isso que é em rosa e azul, tá? Mulher e homem. Então, outubro, as mulheres. Novembro, os homens. Então, vamos ficar bem inteirados os assuntos, tudo o que vai acontecer. E fiquem antenados também com a Cicrede, porque a Cicrede sempre tem novidades para vocês, vários assuntos importantes. Ela está sempre muito envolvida com a comunidade. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o mês do servidor público. O mês do servidor público, consignado do serviço público. É isso? Exatamente. Estamos aí, né, com essa novidade aí para o servidor público, né, Tamires? Que vem trazer benefícios para ele, ter acesso a crédito com taxas melhores. Inclusive, no mês do servidor, taxas especiais para quem é servidor público. Só que assim, né, Tamires? A cooperativa, ela tem um compromisso um pouco diferente com a comunidade. Então, nós não pudemos também trazer esse benefício para o servidor público sem que a gente fizesse um bate-papo com esse servidor público para poder trazer educação financeira. Então, nós fizemos alguns encontros de educação financeira no Teatro da Prefeitura, né, nos meses anteriores. Estaremos fazendo agora na Câmara Municipal, também no DETRAN. Estaremos explicando para o servidor de que forma, né, mais assertiva ele pode tratar do seu dinheiro, do seu pagamento, né, do seu ganho mensal. De que forma que eu tenho hoje o meu relacionamento com aquilo que eu ganho. Então, aquilo que eu faço, né, de reservas para os meus projetos, aquilo que eu destino para me pagar, né, as minhas despesas, como que eu estou tratando desse valor? E se o consignado, que é um crédito, mesmo ele sendo, né, uma taxa bem acessível, ele também tem que ser, né, bem planejado, né, Tamires? Porque senão vira uma bola de neve, vai virar uma dívida, né, que pode trazer problemas e não soluções. Então, o Cicred, ele tem essa preocupação também com o servidor público. E esse mês, nós temos, né, essas várias reuniões que nós estamos fazendo, né, com os servidores, mas também estamos trazendo benefícios para eles com taxas diferenciadas no mês do servidor público. Então, né, esse mês, o servidor público, né, ele acessando o crédito consignado com o Cicred, taxas são diferenciadas. Então, é o momento do servidor, ele olhar, né, aquilo que ele já contratou, né, de repente ele contratou aí, né, com uma taxa de juros maior, e agora ele consegue fazer a portabilidade desse crédito para a cooperativa com taxas e condições melhores que os bancos. Olha só que bom, que novidade boa. É isso aí. Nossa, eu falo para vocês que Cicred sempre traz boas novidades. Agora, o consignado, por exemplo, a gente falar em consignado, ele está com uma caixinha de som aqui, porque eu sou apaixonada, eu gostaria que você falasse a respeito disso, né? Então, é o mesmo servidor público, consignado do serviço público. Isso. Então, o público, inclusive, ele é o municipal, o estadual e o federal, tá, gente? Nós temos aí o convênio, né, com os três, né, setores. E, assim, dizer que este mês, né, o servidor público que fizer o crédito, né, acima de 5 mil reais, 5 mil reais acima, melhor dizendo, ele vai ganhar aqui uma caixa de som wireless, né, que é Bluetooth. Então, eu tenho aqui essa caixinha de som. Gente, isso não acontece tanto. Não é sorteio, viu, pessoal? Não é sorteio. Basta fazer o crédito na cooperativa e você já retira na hora lá a sua caixinha de som. Qual que é o valor? Então, isso aqui é o presente do Cicred. 5 mil reais acima. Não é um valor expressivo, né, é mais ou menos essa média, né, que nós fazemos já de crédito. E aí, nós temos essa condição aqui, e é especial para o mês do servidor público. Então, se você, né, pretende fazer o seu crédito este mês, procure uma agência do Cicred, aqui de Humaramba, que você terá esse benefício aqui, né, de ter aqui a caixinha de som de presente da cooperativa. Tá bom? Ótimo. Bom, gente, hoje é dia 18 de outubro, é o dia do médico. Então, dia 20 acontece o jantar. E eu sei que tem novidades também. Por favor. É assim, também é assim, né, sempre novidades. Mas como é que surgiu, né, essa ideia, né, de nós estarmos aí proporcionando, né, um convênio de saúde com a Associação Médica de Humarama. Nós tivemos aí o contato, né, com o doutor Fábio, que a gente vem, né, já de longa data conversando sobre o assunto e veio amadurecendo através de um projeto que nós estamos com parceria com o Sebrae, que é o projeto Healthcare 5.0. Esse projeto é um projeto que está viabilizando, né, trazer conhecimento ao setor médico através de lives, através de treinamentos, através, né, de bate-papos entre, né, várias pessoas de vários setores ligados ao meio médico, a qual o intuito maior, né, é da gente fazer, digamos, um ambiente aqui, um marama, que esse público, ele possa trocar informações. Então, o Sebrae, né, através da Jane, né, que está pilotando, digamos, esse projeto, nós estamos aí proporcionando, né, essas trocas, né, de experiências e, dentre elas, houve uma percepção muito grande da cooperativa com relação ao setor. E um dos dados, né, que nos chamou bastante a atenção, né, Tamiris, é o seguinte, né, hoje, a população, né, ela tem acesso, digamos, a um plano de saúde, mas poucas pessoas aderiram a esse plano de saúde. Sim. Hoje nós temos 17% da população que tem um plano de saúde em vigência. Sim. Certo? E nós tivemos aí o advento do Covid-19, com o qual, né, os recursos do governo federal foram destinados a essa demanda e muitas cirurgias, procedimentos ficaram, né, represados para que o sistema único de saúde libere agora, né, gradativamente esses recursos para poder fazer frente à necessidade da população. Sim. E a gente sabe muito bem, né, que esse é um tipo de situação que, às vezes, né, o tempo, ele é o principal fator. Tem coisas que não pode ficar para depois. Verdade. Então, a cooperativa, né, através dessas informações, vai trazer um convênio um pouco diferenciado para o setor de saúde de Umarama. Então, nós estaremos, né, nos próximos encontros aqui com a Tamires, né, revelando, né, de que forma que vai funcionar esse convênio de saúde, porque nós vamos, né, fazer o lançamento desse convênio num jantar, né, que o Cicred está promovendo juntamente com a Unimed e com a Associação Médica de Umarama para os médicos de Umarama. Então, nós estaremos, né, no Umarama Country Club no dia 20 do 10, a partir das 20 horas, recebendo os médicos para, primeiro, né, comemorarmos o seu dia, um, né, uma data muito importante para o profissional médico. A gente sabe, né, o quanto que nós precisamos, né, desse profissional nas nossas vidas, a gente sabe, principalmente, aí, né, aflorou, né, com o advento da pandemia, né, que nós tivemos aí, né, essa figura muito presente na vida das pessoas. Então, quanto mais, né, a gente precisa, né, dessa classe médica, e aqui o Umarama é um polo médico. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós temos várias especialidades aqui em Umarama, várias pessoas que vêm ao Umarama, né, na nossa micro região, que é beneficiado aqui por esse polo médico, e o Cicred, entendendo que um dos papéis da cooperativa é trazer desenvolvimento para a comunidade onde está, nós lançaremos esse convênio de saúde com, né, a Associação Médica no dia 20 do 10. Com o nosso presidente, Jaime Embaço. Exatamente. Seu Jaime, né, estará aqui presente. Nosso diretor também de desenvolvimento de negócios, João Augusto da Rocha, que foi meu gerente, inclusive, aqui, em Umarama, né, quando eu entrei no Cicred. Então, ele estará aqui retornando a Umarama também nesse evento. O nosso gerente regional, Marco César Espesato, estará também aqui. E mais, é, alguns colaboradores da diretoria da cooperativa, os nossos colaboradores da Agência da Avenida Brasil, da Agência da Avenida Londrina, também do Shopping, e os nossos colaboradores que assumirão o convênio de saúde, que será, né, uma equipe, né, Taminis, que trabalhará com foco para atender o setor médico. Então, nós teremos, né, essas pessoas exclusivas para poder atender os médicos, suas clínicas, hospitais, também laboratórios, enfim, todo o setor de saúde de Umarama. E muitas vezes me perguntam, né, por qual motivo, né, que a cooperativa está, né, entrando nesse setor. Na verdade, nós não estamos entrando para concorrer ou para, né, tirar movimento de uma instituição financeira, X, Y, Z, de forma alguma. O que nós queremos, simplesmente, é trazer para o setor médico de Umarama uma alternativa ao sistema financeiro. E uma alternativa de cooperativa, né, nós somos cooperativa de crédito, temos hoje, né, mais de 300 produtos financeiros para poder ofertar, né, para o setor médico e as pessoas ligadas a ele. E temos condições diferenciadas nesse convênio que será muito bem, eu acredito, muito bem aceito pela população e que dará um norteamento bem diferente atendendo as necessidades pontuais da população. Nossa, que novidade boa. Nossa, porque com essa época de pandemia, né, esse tempo que nós estamos passando aí de um ano e meio, mais de um ano e meio, quantas pessoas, né, deixaram de pagar seu plano de saúde, que hoje depende do SUS, lógico, né, e graças a Deus se você tiver um atendimento pelo SUS, porque hoje está tudo subcarregado, né? Exatamente. Então, agora vem essa novidade aí para ajudar muita gente. Sim. E nós queremos ser uma alternativa, né, nós queremos ter ali, a Alcicrede também é parceiro dessa condição de saúde aqui em Umarama, né, é um projeto que a gente vem, né, Tamires, construindo esse projeto há várias mãos já há alguns anos, que a gente vem tateando, né, o setor, olhando aonde que nós podemos crescer aqui em Umarama, e foi, digamos, assertivamente que nós propusemos essa parceria, né, com a Associação Médica, muito bem recebida pelo Dr. Fábio, depois ele estará também aqui no programa da Tamires, né, passando informações desse convênio. Isso. Também, né, falando que já está implantado esse convênio na clínica dele, né, já estamos fazendo algumas coisas lá na clínica, e aí a partir do dia 20, né, em diante, aí nós teremos aí essas novidades, a Tamires estará no evento, estará lá cobrindo esse evento também, né, lá com o nosso presidente, né, o presidente também da Associação Médica, o presidente da Unimed, Dr. Ronaldo Borges, também estará lá, entre outros médicos lá que abrilhantarão, né, essa noite, que é um marco histórico aqui em Ubaramba. Nossa, gente, olha que novidade boa, essa eu amei, hein. Não sei, né, depois que ele fez a cirurgia, emagreceu bastante, quantos quilos já? Ah, já 36, né. 36 quilos. Uma cirurgia muito bem sucedida. Com certeza. A esposa fez também, não? Fez, fez também. Nossa, ela queria muito fazer. Fez também. Ela não achava que ela precisasse tanto, mas cada um sabe, né, começa a aparecer o probleminha de saúde, às vezes, né, e acaba fazendo, né, Jax? É, sim. É que nós estamos, né, já com a idade, né, também, bem interessante, digamos assim. Interessante. Com bastante experiência, né, então, rejuvenescer um pouco é bom, né, e até mesmo porque nós estamos, né, com os filhos adolescentes, um adolescente, outra criança, né, e queremos estar bem, né, na nossa velhice para poder acompanhar essa criançada. Poder cuidar deles. Exatamente. Minha filha, quando eu tiver 20 anos, eu tenho 60, né, então eu tenho que estar bem, né, sessentão e tenho que estar bem, né? Mas agradecer muito, né? Interesso, como eu disse. Principalmente o doutor Fábio, que é o meu cirurgião, que deu tudo certo. Ótimo cirurgião. Muito bom da minha esposa também. É um cirurgião de sucesso e a gente sabe disso. Sem dúvida. Muito competente. Que é o presidente da Associação Médica hoje. Presidente da Associação Médica. Abraço para o senhor, doutor, que Deus o abençoe grandemente, e nós estamos te esperando aqui no programa, sim, tá bom? Nós já conversamos lá no Rotary CX, né, que foi o lançamento do Outubro Rosa, muito lindo o jantar, maravilhoso. Foi um espetáculo. Pena que não registramos, mas foi muito bonito. Tudo lindo. Gente, sobre esse assunto a gente vai conversar muito ainda, viu? Vocês vão saber tudo direitinho como que funciona. Festival de Veículos. Voltou. Puxa vida, hein? Voltou, Tamir. Com nome diferente, repaginado. Repaginado. Mas o Festival de Veículos, né, Cicred, novidades, né, como sempre, né, Tamir? Principalmente, né, no local, né, que nós estaremos fazendo o Feirão, Feirão não, Festival esse ano. É, era Feirão. Era Feirão, agora é Festival. Festival por quê, né, gente? Porque é num ambiente diferente, teremos também novidades, né, nesse Festival de Veículos, que será o Shopping Paládio. Gente, vocês acreditam que ele conseguiu lá no Shopping? É demais, é demais. Nós tivemos aí, né, a nossa equipe, né, em conversa com o Francisco, nosso gerente regional, Marcos Espeçado. Um abraço, Francisco. Tudo de bom. Né, nós faremos, né, esse festival lá no Shopping pra abrilhantar, né, mais ainda, né, essa conquista de um arama, que é ter um shopping aqui na nossa cidade. E muitas vezes, né, gente, é... Alguns ainda, algumas pessoas ainda estão resistentes, né, de ir no shopping, né? Mas digo a vocês, pessoal, pra... Eu posso dizer, né, que já frequentei vários aqui no Paraná, São Paulo, em várias localidades e dizer pra vocês que a estrutura do Shopping de um arama é de tirar o chapéu, gente. É uma estrutura, né, de grande centro, né, o movimento também, né, ele vem aumentando, as lojas também estão abrindo, a cada dia que a gente passa lá tem novidades, né, teremos aí daqui mais uns dias também o cinema, né, que vai ser inaugurado. Então, um movimento bem interessante do shopping. E, como festival de veículos, a gente estima, né, uma frequência por dia de mais de duas mil pessoas no... Neste evento, né, que vai estar transitando, né, lá no shopping também. E com novidades, né, vários veículos, teremos aí... Já temos confirmados 17 parceiros entre concessionárias, garagens de veículos que estarão participando do evento. Também parceiros de energia renovável, que estará também no evento com placas solares e com condições especiais pra que você possa trocar o seu carro, viajar, né, final do ano. Tranquilo. E detalhe, gente, a primeira parcela só pra fevereiro. Olha só. Olha que maravilha, né? Já é um presente. Você pode agora trocar de carro, ficar tranquilo e somente em fevereiro você começar a pagar a sua parcela com taxas especiais, condições até em 60 pagamentos, pra você pagar, né, o seu financiamento, né, uma avaliação na hora ali do seu veículo usado, né, que teremos lá no evento, né, e então, várias condições interessantes pra você trocar de veículo, gente. Então, a pandemia já deu, né, já deu uma, né, uma acalmada, as pessoas já estão sendo vacinadas, estamos sinalizando, né, uma retomada na economia muito forte agora, né, e principalmente aí aquecendo a economia pro final do ano, então, por que não você trocar de carro, né, então, um momento interessante, o Cicrede vem retomar aí esse movimento com força, né, e também num local privilegiado da cidade aí que estaremos fazendo esse projeto. E uma oportunidade, né, Jacques, pra quem não conhece o Shopping, vai lá já, né, no Festival de Veículos e já conheça o Shopping Palácio, que é um espetáculo. E a nossa Cicrede lá também, a nossa unidade. Vai lá, conhece a nova agência do Cicrede, vai lá ver o veículo com a patroa, porque sempre é ela que manda, né, na hora de trocar o veículo, é ela que escolhe o carro. Então, levar, né, a família pra poder, né, frequentar o shopping, a sua praça de alimentação, as lojas que estão lá no shopping, certo? Pra conhecer essa novidade, você que é de Moarame, de região, né, seja convidado, né, sinta-se convidado a vir participar conosco aqui dessa novidade. E também, por que não, fazer também, né, um orçamento de energia renovável e também pra você estar economizando. A gente sempre fala, né, que o financiamento da energia renovável, ele se torna um investimento. Porque, né, no curto prazo, você já vai, né, tendo esses benefícios, eu mesmo, sou suspeito a falar porque eu fiz a minha casa, o valor que eu pagava, né, de energia, né, da Coppel, integralmente pra Coppel, hoje eu pago um pouco menos do que o valor que eu pagava, eu pago o financiamento e ainda a conta de energia, né, que fica, né, pra mim pagar. Então, eu economizo já no valor da parcela já pagando o sistema fotovoltaico. Quando eu terminar de pagar o financiamento, eu só vou pagar o valor, né, simbólico que eu pago lá, que é cento e poucos reais que eu pago por mês da minha energia, gente. Então, assim, vale muito a pena você fazer esse investimento, você ajuda o meio ambiente, é uma energia limpa e hoje, gente, o que mais tem são empresas, né, que vendem energia fotovoltaica. E temos vários parceiros do Cicred credenciados pra poder fazer, né, o teu orçamento e você já sair do evento já com o seu carnezinho, né, do financiamento e a disponibilidade aí de ter energia fotovoltaica na sua casa, melhorando a sua qualidade de vida, porque você, tendo esse projeto, você pode aumentar a quantidade de ar-condicionado, né, condição de eletrodomésticos dentro de casa, melhorando aí, digamos, a sua qualidade de vida. Porque a gente trabalha tanto, né, Tamir? É verdade. Um pouquinho de conforto não faz mal pra ninguém. Puxa vida, a gente ficar refém da conta de energia. E nem é conforto, gente, é uma necessidade hoje. Exatamente. Realmente. Porque o calor que faz, ninguém merece você não conseguir dormir à noite por motivo de tanto calor e você levanta cansado, irritado, uma noite mal dormida. E se você colocar tudo isso, é claro que vem facilitar a sua vida e também dar um pouco mais de conforto, é lógico, né, pra família. É isso aí. E quando vai ser o festival, né, Tamir? Isso que eu te pergunto. Vamos falar do mês e os dias. Isso, tá próximo já, pessoal. É 5, 6 e 7 de novembro. Está aí, gente. Já está aí próximo. Então nós estamos começando, né, com a divulgação desse festival. Essa semana a assessoria estará aqui em Humuarama, né? Mas, digamos assim, né, Tamiris, oportunidade de antecipar a informação, nós estamos aqui no programa da Tamiris, primeira mão, né, o primeiro veículo de comunicação que nós estamos aí colocando essa informação em pauta. Eu gosto, eu sempre falo, as novidades têm que sair por aqui primeiro. É isso aí, Tamiris. E é a maior ordem que eu dou pra ele. Estou brincando, gente. Algo mais que você não falou? Falamos tudo? Não, simplesmente, né, a gente finalizar agradecendo, né, a confiança. Ah, é verdade. De todos os associados aqui nas agências de Humuarama, tanto a Avenida Brasil, quanto a Avenida Londrina, quanto o Shopping. Vocês que acreditam, né, no projeto do Sicredi, que estão se sumando com a cooperativa. A cooperativa, a cada ano que passa, né, Tamiris, está crescendo numa velocidade muito grande, principalmente aqui em Humuarama. estamos tendo visibilidade. O trabalho que está sendo feito aqui pelas equipes de Humuarama, ela se reflete em bons negócios e em resultado, né. Nós temos aí que, mês passado, né, eu e a Charlene comemoramos, né, que nós passamos de 12 milhões de reais de resultados só as agências de Humuarama. Nossa, que benção. Que novidade boa. Só as nossas duas agências. E não acabou o ano ainda, viu, pessoal? Pois é, estamos em prêmios no mês de outubro ainda. Isso aí. Então, temos uma possibilidade muito grande de fechar um excelente resultado aqui em Humuarama. Reflexo, né, dos associados que estão confiando, né. Ô, gente boa. Trazendo aí os seus investimentos para a cooperativa, trazendo também, né, os seus produtos, serviços, fazendo crédito com o Cicred para alavancar a sua empresa, alavancar o seu negócio, acreditando no Cicred. O Cicred, em contrapartida, fazendo vários encontros de investimentos, trazendo, né, as assessorias da cooperativa para o Humuarama, fazendo aí esses encontros, trazendo informações para que vocês tenham uma assertividade maior para investir o seu dinheiro, fazendo uma assessoria lá na sua empresa, lá no seu consultório, para que a gente possa trazer um plano para você de investimento que seja assertivo. Tudo isso, gente, sem visar lucro. A cooperativa visa sobras. Esse resultado que eu passei para vocês é só das agências de Humuarama e esse resultado, ele vem para ser distribuído para vocês de acordo com a sua movimentação. Lembrando que a projeção da Cicred Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo, é passar de 100 milhões de reais de resultado até dezembro. É um resultado fantástico que ele é feito através de você, associado. Então, aqui fica o meu agradecimento a você, associado, que confiou na cooperativa e aquele Humuaramense que ainda não é associado do Cicred fica o convite de fazer o que, pessoal? Experimentar a cooperativa. Ter uma experiência de ser associado do Cicred. Então, visite uma das nossas agências, procure entender melhor como funciona a cooperativa e seja bem-vindo ao Cicred. Que Jesus abençoe grandemente. Nós todos, Tamir, sempre. Até o evento. Até o evento. Dia 20. É isso aí. Eu vou ficando por aqui com o meu bate-papo com o Jacques Pacheco, gerente da Unidade Avenida Brasil, da Cicred da Avenida Brasil. Eu vou e volto na minha cozinha com vocês.